Um cinema de Itaguatinga impediu que um consumidor entrasse em uma sessão com a pipoca comprada em outro estabelecimento. Ele registrou queixa no Procon. Para aproveitar, o restinho de férias, crianças e adolescentes têm lotado os cinemas do DF. Vim aproveitar as férias com os amigos, se divertir um pouco. Aqui em Brasília não tem nada, né? Só o cinema que resta. E em frente à telona, a pipoca é quase unanimidade. Se chegar no cinema sem comer pipoca, é o mesmo que não assistir o filme. Mas o prazer de comer pipoca enquanto assiste a um filme tem seu preço. Um combo com pipoca e refrigerante grande pode custar mais de 20 reais em alguns shoppings da cidade. O problema é que o valor é fora do real. Eu acho que não vale a pena. Então, assim, eles colocam o valor que eles querem, fazendo com que a gente seja obrigado a pagar por isso. Eu acho isso errado. Para fugir dos preços salgados, Marlon acabou sendo barrado em um cinema de Taguatinga. Ele comprou a pipoca em outro lugar e, quando foi tentar entrar para assistir ao filme, foi impedido pelo gerente. Ele gravou o momento em que o funcionário se recusa a deixar ele entrar. Saber por que eu não posso entrar com essa pipoca. Eu me senti lesado, me senti amarrado, sem poder escolher o que eu quero comprar, onde comprar. Eu me senti totalmente largado naquele lugar. O vídeo fez sucesso na internet e chamou a atenção dos órgãos de defesa do consumidor. De acordo com a lei, proibir a entrada no cinema com lanche comprado em outro lugar pode ser considerado venda casada, o que é proibido. O consumidor tem sempre que denunciar. Ele aciona o PROCON, que o PROCON é o órgão competente por aplicar a penalidade, que no caso aí já é de multa. E também, caso haja o constrangimento, ele pode ajuizar a ação requerendo a indenização pelo dano moral. A rede responsável pelos cinemas no shopping de Taguatinga informou que já foram tomadas medidas para que situações como essa não voltem a acontecer. Obrigado. Obrigado.